Tá bom aqui. Olha que gostoso a gente que tá falando. Tem mesa, tem copo, cadeira pra receber todo mundo. Você viu o banheirinho, como é que tá? Eu vi, ficou lindo. Tá bonito. Tá lindo, vô, tá lindo. Aí você vê, aqui nesse fundo agora, se tornou uma área de lazer mesmo. Agora tá muito bonito. Tá chique, hein? Ó, eu não vejo a hora de terminar tudo pra nós fazer um churrasco aqui. Não vejo a hora de terminar pra fazer um churrasco aqui. Ah, você vai. Ih, tô desconfiadinho que o Caio vai mudar pra cá. Eu não sei, mas... Agora fica pagando um dinheirão daquele lazer que pode estar aqui. Ia ser até melhor, né? Aqui pertinho, tem a avó, o vô ali. E aí